O Centro Cultural Banco do Brasil recebe a exposição Brascher, Pintura e Permanece, que retrata a retrospectiva dos 60 anos de carreira do artista mineiro Carlos Brascher. Nesse ambiente que nós estamos, nós vemos a sala do Castelinho, onde ele teve o primeiro contato com a pintura, junto com seus irmãos. Além do ambiente que retrata a sala da casa do artista, a exposição conta com mais dois ambientes interativos, acumulando assim quase 100 obras de Brascher. Aqui a gente tem na Galeria 1, a gente tem as obras antigas, as primeiras obras dele, desde 1960, lá no primeiro salão, até a década de 80. Aqui nós temos as obras mais recentes, concentramos nessa sala as séries, a série Van Gogh, a série Aleijadinho, a série Brasília, e as paisagens mais recentes dos anos 90 para cá. Apaixonado por Brasília, em 2007, o artista criou mais de 60 quadros nas ruas e na Esplanada, além de homenagear Juscelino Kubitschek, Lúcio Costa e Niemeyer. E quem for prestigiar a exposição, poderá conferir quatro obras que o artista fez aqui na capital. Tanto que queríamos trazer mais da série Brasília, nessa exposição a gente incluiu quatro obras da série Brasília e demos uma posição de destaque para uma das obras. Suas séries temáticas pintadas nas ruas lhe renderam projeção internacional, fazendo de Brascher o artista brasileiro que mais expôs no exterior, em países como Paris, Roma, Milão, Japão, China, Londres e outros. E você tem dos dias 10 de junho a 27 de julho para conferir a exposição no Centro Cultural Banco do Brasil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho